Fala pessoal do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso, deixa já aquele seu gostei no vídeo e ative o sininho, ative o sininho porque o pessoal está falando que não está recebendo a notificação. Sabe aquele momento em que você tem certeza de que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno? São momentos como esse aqui. Essa foto do Bolsonaro no cavalo, por si só, já vale vencer a eleição. Ele é muito midiático, o cara emplaca manchete em tudo, por onde o cara passa. Essa força, esse tipo de manchete, esse tipo de foto, tem muito significado na eleição. Isso vai construindo uma imagem de um cara forte, de um cara destemido e isso no imaginário popular, isso ainda funciona muito. São nesses momentos aí que você vê, pô cara, não tem jeito, vai ser Bolsonaro mesmo, se Deus quiser e vai ser no primeiro turno. Bolsonaro por si só é um personagem. Ele é um personagem à parte. Você não consegue se empolgar com nenhum candidato à presidência. O Bolsonaro transcende um simples candidato à presidência. Ele é um personagem, um bom personagem, quando eu falo que é um personagem no sentido positivo. E isso é fundamental para o cara que quer ser presidente da república. O presidente da república é o chefe do estado, ele é o cara que vai estar comandando a nação. Ele tem um peso emblemático à sua imagem no país. Tudo indica, tudo conspira a favor para que Bolsonaro vença de lavada no primeiro turno. Porque tudo para ele funciona a favor. Bolsonaro vai comer um quibe, rasga a camiseta, tudo funciona a favor. Tudo funciona a favor do Bolsonaro. Pessoal, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, ative o sininho. Verifique se o sininho está ativo, sem sininho e o YouTube não manda notificação. Não deixe de apoiar o canal. Apoie com o que você puder, R$ 2,00, R$ 3,00, só para ajudar a manter o canal lá e ajudar o nosso crescimento. A gente tentar entregar algo com mais qualidade para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.